Salve, salve, molecadinha do basquetebol. Como que vocês estão? Tão bem? Tão suave? Tão tranquilo? Então, tamo junto. Como que foi de final de semana aí? Conta pro tio. Foi legal? Foi bacana? Comeram a macarronada da mama? Ficou um gordinho? Um gordinho sujo de molho? Porque quando vocês comem macarronada, vocês sujam até a camiseta, bicho. Eu tô ligado. Então, vamos lá, pessoal. O vídeo de hoje talvez seja o vídeo mais curto que você já viu na sua vida. Por quê? Porque vocês não querem participar, bicho. Porra, eu fiz a paradinha lá, né, velho? Ô, velhinho, ó. Eu falei, porra, gente, posta aí que vocês querem saber. Ninguém quer saber de nada, gordinho. Você tá achando que você tá tão popular assim? Ao ponto das pessoas quererem saber de você? Ninguém quer saber. Mas eu quero saber de vocês, turma. Eu fiquei esperando até agora. Eu cheguei mais cedo em casa hoje. Aí, entrei no app. Ó, vai segurando. Ô, meu Deus. É, é, fiquei esperando no app lá, né, velho? Falei, os moleques vingiam de mensagem. Né, de pergunta. Aqui, nada. Vocês não querem. Vocês que não querem saber de nada, fala pro tio. Fala, tio, eu não quero saber dessa... De seus recordes. Das suas paradas. Que aí o tio já posta com menos frequência o vídeo. Porque eu quero interação. Quero a galera perguntando. É da hora. Você acha que eu quero ficar mostrando? Ó, eu tenho essa pintura. Eu fiz esse recorde. Não, cara. Eu gosto de interação. Legal. E gosto também de mostrar as paradas. Então, vamos lá, turminha. É, vídeo de... Prévia do Lendia. Do Lendia. Prévia do Lenda 30 aí. Né, meu? Chegando aí. Eu vou ver. Dependendo... Ai, caramba! Do tanto que eu jogar hoje aí. Né? Provavelmente vem amanhã. Não vou prometer pra amanhã, tá, pessoal? Por que que eu não vou prometer pra amanhã? Porque, embora faltar... A gente já vai ver já quanto que falta. Que não falta muito, mas... Eu não tô jogando com tanta frequência, né? Eu já até avisei aí que a Copoia, os Vídeos, tá sabendo como que funciona. Né? Eu, pô, eu achei legal o último vídeo, né, cara? Teve um maninho aí... Peraí que eu já vou ver o nome dele aqui, que tá aberto aqui no Note. É que eu tô com as duas mãos. Hoje eu não tô tomando café, né? Porque não é à noite, né? Não dá pra tomar. Tem o café da noite. Ou seja, tem café da manhã e café da tarde, gordinho. Café da noite, não. Então eu tô tomando café. Ah, vamos lá. Deixa eu ver o nome do brother. Do brother. Ah, tá. Acabei de ver o... A cara gorda. A cara gorda aqui do Francisco. Tá aqui, ó. Ô, mano. Ô, 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 ô Franciscao. Ô, chiquei, ó. Ô, Chico. É, cara, né? Desconsidera aí, né, velho. Tem uma galerinha, pessoal. Vamos lá. Eu gosto de fazer bagunça, né De fazer, né, de pular de um pé só De virar a cambalhota Pra vocês ficarem dando risada aí Mas poxa, cara, né A galera confunde, teve um molequinho aí Que começou a falar um monte de groselha E eu já limei, né, velho Porra, vai mexer com o belgortigo Favorito, que é o chiquinho Não Ô, 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 tico Eu te mandei uma mensagem lá, cara, me manda um e-mail Bichão, manda um e-mail Manda um e-mail pro tio Sei que eu vou falar com você No WhatsApp, manda um e-mail com o seu number Pra gente trocar aquela ideia Beleza, se der, se quiser Também, né, mas se não quiser O tio entende, então vamos lá Quer ver, cara, que eu achei Da hora, vou até mandar um salve Pra esse malandro É, vamos lá É o Wizard Deixa eu ver se é ele, Wizard Blocks É, olha só, os caras É tudo cheio de nomes É da hora, hein, velho Esse é seu nick no game No game, esse é seu nome Ó, vamos lá Ó o que que o mano postou aqui Eu achei da hora Pera aí Achei É, ele colocou assim Pensava que tu era rico Porque você tem VIP É mó bom Mas nós é pobre Então, cara, rico Não, cara, rico não, né, velho Né, a gente Eu compro as paradas Eu sempre falei, né Eu compro porque eu gosto de mostrar As novidades, né Poxa, imagina Se com novidade Com essa interação Né, ou seja Fazendo malabarismo Você já não comenta Imagina se não tivesse isso daí Né Bom, salve pra você Wizard Blocks Aqui em Cambi Empurrão é quando empurra alguém Ou alguma coisa Porra, legal, cara Que eu falei que empurrão Era na Praça da Sé Lá na integração do metrô Poxa, da hora Ah, vamos lá Vamos lá, deixa eu ver Já que não tem pergunta Então, vamos de salve Prozito Gamer Porra, cara Deixa eu ver se eu sou inscrito No seu canal, meu jovem Ó, vou abrir aqui na hora Né Aí vocês falam Pô, mas não tá acontecendo nada Na tela E tal Mas é que eu tô Eu tô vendo pelo note Olha, cara Ô, Prozito Gamer Ó, você tá com 119 inscritos Ó, o gordinho Acabou de curtir Deixa eu ver os vídeos Deixa eu ver se seus vídeos É de malandro Comprando o carro de rali E abrindo o baú campeão Cara, não vai dar tempo Não vai dar tempo De ver seu vídeo inteiro, não Eu vou abrir aqui Deixa eu ver se a introdução é da hora Opa Ó Deixa eu baixar aqui, né É legal, cara É legal Peraí, peraí, peraí Ó, você comprou ou não comprou Moleque zica Ó, se inscreve no canal do moleque É o Prozito Gamer Deixa eu dar pausa aqui, moleque O vídeo é meu Ó, eu sou o inscrito 120 E meu comentário Putz, cara Eu queria ser o comentário número 13 Mas já tinha O meu comentário é o número 14 Eu escrevi salve aí Demorou, parceiro? Da hora Depois eu vejo com calma Depois eu vejo com calma Seu canal, beleza? Mandar um salve pra ele Moleque, da hora aí, ó Da hora, né Da hora, da hora Nem conheço, né Mas, porra Só do cara interagir aí Eu já Eu já Eu já fico feliz Então, vamos lá Vamos pra comunidade aqui Deixa eu ver Se tem mais algum salve Nicolás Araújo Olha o cara Nossa, que animação Pra continuar Jogando Rio Clíber Os caras gostam de bagunça Da hora Um salve aí, Nicolás Lucas Ramo da Silva Like pro Gordinho 13 Um like pra você também, Lucão Lucas Aguiar Nossa, o Lucas Aguiar É o Mutante O Mutante BR O Foguete BR Na verdade Da hora Um salve pra todo mundo aí Porra, que legal, né Velho Essa interação aí E vamos ao que interessa Vamos ver como que tá o ranking Eu tô em 8.2 Ó, 300 em 2.000 Eu tô Eu tô Eu tava 110 no último, certo? Lenda 26 aí, galera Falta 4, né 4 Vamos lá 4, uma hora e meia 6 horinhas de jogo Dá pra postar o Lenda 30 aí Mas eu acho que amanhã Não rola não, hein Ó Permanece em 5º, né Cara Passei o Gordinho O MS Aí tem esses dois gringos aqui Ó, 3º e 4º Puts, cara Rafael ficou em 2º Ele nem jogou Esse score aqui É desde ontem à noite Ô, Rafa Volta aí, meu Volta aí Para de 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 Volta 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 Logo Ô, não é possível Canela Palmitão Ou Canela Branca Que você fez Tudo esses recordes aí Pra parar de jogar, hein Mano É que eu não moro aí em Santa Catarina Senão eu ia dar um tapa na sua bunda Seu babaca Já falo logo Opa Ixi, cara Cliquei sem querer Desculpa aí, galera Eu tava bravo Ó, primeiro lugar é você, bicho Ô, cara, para, para, meu Para de frescura, cara Para, 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 para Ele mandou mensagem antes da noite Eu tô com sono Mandou uns baratos lá Eu mandei um joia, né, turma Ô, cara, tá cansado Aí ele falou Aff, beleza, então Aí ficou todo sentido aí Volta aí, Rafinha Volta aí Para de Para de História Ó, o Mutante O Mutante BR7 É da hora E tamo junto Pessoa, esse vídeo hoje aqui Ficou meio Ficou meio murchinho, né, cara Vocês não postam os baratos, né Porra, posta aí, mano Me ajuda, cara Me ajuda Vocês fazem Vocês fazem o conteúdo do canal Ah, e ô, ô, galera Agora, olha Quase que eu tô esque... Quase que eu ia esquecendo Se liga nessa Nessa Thumbnail Essa thumb aí Desse voyajão aí É do Gabri Ninja Quem é o Gabri Ninja Curtinho? É meu sobrinho Comprou um voyajão de bandido Não vejo a hora de chegar Sábado lá Para nós Para nós acelerar a Naricandova Tuxar a Naricandova Acelerar o carro Ameaçar os pedestres Falar gíria de malandro Ô, seu malandro É da hora, Gabri Da hora, seu cara Ele não joga Rio Climb, tá, gente? Daí eu fiz aí De comemorativo Para ele e tal Ele curtiu Porra, meu Ficou legal Falei, é, cara Da hora Aí coloquei as rodinhas As rodas Do Cam Aí coloquei Um Um Charakter Ó Charakter é Emiliano, hein? Coloquei Um Um Lux aí Parecido com ele E tamo junto Turma Não tem esse carrinho, hein, gente? Pelo amor de Deus Não vai dar dislike Eu assim Não gostou Ó, dá dislike Se você não gostou do vídeo Ficou muxo Aí eu não vou nem reclamar Mas não vai dar dislike Porque no título Não tá escrito Novo carro Né? Vocês tão vendo Que esse carro aí É uma fotografia, gente Só tá editado É que eu achei legal E postei aí É, mas é isso aí Pessoal Obrigado aí Pela presença de vocês Obrigado pela paciência Obrigado por ter ficado Até o final do vídeo É... Fiquem todo mundo com Deus Né? Provavelmente amanhã Eu não vou fazer o vídeo, né? Pô, pessoal Posta aí Umas paradinhas Vamos movimentar Eu tô pensando Ah, tá Quer ver? Pera aí Tem um barato da hora aqui O Prozito falou É... Gordinho Faz um... Faz um... Faz um Gordinho Responde Ó, ó, Zito Ó, Zito Os caras não perguntam Bicho Eu vou criar uma playlist Gordinho responde como? Responde o quê? Responde Nada Não tem pergunta Não tem Como que eu vou responder Se não tem pergunta? Ó, ó, ó Ele não viu Ele vai colocar Manda salve Ó, terceiro Falei que não ia mandar mais nada Mas depois eu olhei Falei, caramba Achando que o moleque pedia, né? Manda salve Manda salve Mas não é, cara É que o Cauã O Cauã Ele não assiste o vídeo inteiro Ele vê, acho que uns pedacinhos E fica Vai dar salve Eu vou mandar até um outro salve Que o moleque é... O moleque é nosso O moleque merece Ah tá, não precisa não Só pedi porque eu não tinha chegado Nessa parte do vídeo Espero que você tenha chegado Nessa parte, viu, Cauã? Um salve pra você aí E da hora, galera Muito obrigado aí Pela sua presença Pela sua inscrição O canal tá crescendo, né, cara? Tá da hora Tá uma inscrição a cada 24 horas Mesmo se não tivesse inscrição, cara Só essa interação Na verdade, a interação de vocês nos comentários Ou seus cabeça de bagre Tem mais importância pro tio gordo Do que inscrição Do que like Do que dislike Do que isso Do que aquilo Tá? Então, interage aí, mano Ajuda aí Tinha um cara Eu não achei o comentário aqui, tá? O brother falou pra eu fazer um vídeo Mostrando as minhas pinturas, né? Eu tô esperando um pouquinho Tô dando uma segurada Né? Uma segurada na peruca Porque ainda não tem, cara Os carrinhos, né? Eu pretendo fazer vídeo mostrando os carrinhos, né? Os updates Tá tudo full, tá, gente? O pessoal pergunta, né? Você tem todos os carrinhos full? Tá tudo full Mas full o carro, né? As peças ainda tem muita coisa pra melhorar, rapaziada Muita, muita, muita Deixa eu... Ó, ó o que que eu fiz aqui Pra quem acompanhou os vídeos anteriores Eu tava mostrando isso daqui, ó Ó, ó Eu joguei todos Tudo que eu tinha de lendário Que não é prioridade agora Pra poder reciclar aí, né? Ou seja, ainda tem 18 dias Quando eu mostrei isso daqui Acho que tinha 27, né? Quando você coloca todos os lendários Dá 27 Então Eu tô guardando aí, né, cara? Eu tô guardando o... Eu tô aguardando terminar aí Pra eu começar, né? Opa, as peças, né? Porque não tá As peças tem muita coisa pra melhorar Eu não tenho nenhum carrinho full, né? Esse daqui eu já mostrei, ó Falta o... O... O empurrão É o propulsor, né? Por isso que o... O... O Wizard comentou aí Então O empurrão é... É... Aqui Falei Vamos lá Ih, caramba Perdi o comentário Ah, ó Empurrão Aqui em Camber É... Quando você empurra alguém Ou alguma coisa Porra, legal Aí é o que os caras fazem com a gente Empurrão, né? Gente Esse daqui é propulsor Ou seja, ó Nem esse cara Nem o meu carro favorito Tá no full Mas vai ficar assim que terminar De reciclar as peças ali, né? Pintura, galera Pintura idem, tá? Eu não tenho... Eu tenho poucos carros Que... Na verdade Um ou dois aí Que tem todas as pinturas, né? Então não vale a pena Mostrar um vídeo com... Mostrar um vídeo Mostrar um vídeo Que não tá completo As paradas, né? Aí não vale a pena Ó Caramba, estendeu Achei que ia ser curto Tentei fazer curto Então, eu tava falando Sobre o carro aí Esse daí é É só comemorativo Não é ensure me Se quiser dar dislike Dá Porque você não gostou do vídeo Que ficou murcho Não teve assunto Porque vocês não perguntaram Aí a culpa também Não é muito minha, não Mas eu não ligo Eu vou dar dislike Não gostei do vídeo Até que eu tô Tô batendo um recorde De pouco dislike Ih, cara Ah, mas legal É, rapaziadinha Fique todo mundo com Deus É, uma ótima semana E hoje é segunda, né? Semana tá começando Pra quem estuda Bom estudo Pra quem trabalha Bom trabalho Pra quem trabalha Estuda Você vai ser Gente que faz Você tem futuro, garotinho Até o próximo vídeo Tchau Aí, você tá no chassan Eu tá na picadilha Me acompanha no pião Eu tô de bike na vila Liga em baixo e em cima No dia a dia Na correria Com minha família Pra fazer o rap virar Sempre assim Tchau